Pai come o próprio filho recém-nascido pagando ritual satânico no Maranhão. Ainda tem dúvida de que o início das dores já é uma realidade, e não somente versos impressos em um livro. Pai come o próprio filho recém-nascido no Maranhão. Um fato que chamou muita atenção do mundo e deixou toda uma cidade aflita com tamanha barbaridade, um pai comeu o próprio filho recém-nascido. O fato aconteceu no município de Tabubiu, província do oeste, de Nova Guiné no Maranhão. O bebê que tinha apenas uma semana de nascido foi morto com requintes de crueldade pelo pai, que acabou comendo a criança ainda viva na frente de dezenas de pessoas. Pelas informações que nós temos o acontecimento foi uma forma de pagamento de uma promessa macabra por questões de religiosidade. Já que o pai frequenta uma seita satânica. Depois de ser preso o pai alegou estar em estado de choque, durante e depois de comer seu próprio filho vivo na frente de uma multidão. Para pagar uma promessa de uma seita satânica. Ponto.